E aí tem essa equivalência do homem representar uma ordem e a mulher representar o caos, mas esse caos não é pejorativo, gente que tá assistindo, calma, tô falando que é um é caótico, tô falando que a essência feminina é caótica, que ela busca a ordem, por isso que tem essa atração, certo, o feminino com o masculino, porque a mulher enxerga uma ordem no homem e o homem enxerga de certa forma esse caos na mulher, entendeu? É muito interessante esse papo aqui, mas tem gente que traz a perspectiva da mulher como caos, acho que o Schopenhauer tem uma frase que ele diz, todos os males do mundo vêm da mulher e assim por diante, ele tem essa perspectiva de que a mulher representa, até o Aldir citou aqui, que quando a sociedade entra em decadência, ela entra em feminização e tal, só que tem uma outra visão de que se você for ver guerras, violência causada por homens em maior medida, então não é tão simples. E tem muitas guerras que foram impedidas por mulheres Também tem esse ponto, você pega É difícil analisar isso Um aspecto de guerra, bélico, um negócio pegando fogo, o homem vai tá onde? No front, vai tá se lascando lá E a mulher vai tá onde? Vai tá no backstage Não é que ela não vai fazer nada Mas é o que eu tava falando com até uma galera, acho que eu tava na live de segunda que eu falei lá, cara, não faz o menor sentido a mulher ir para a guerra, para o front, por quê? Um país, entre guerra com outro, manda as mulheres para a guerra Como é que o país vai se perpetuar sem as mulheres? Não, não tem, tem certas coisas que são óbvias, cara Sim Querendo ou não, você queria ser protegido por mulheres ou por homens numa guerra? Depende da guerra Brincadeira, não, assim, eu sei que eu já tá, eu sempre falo, né Homens são descartáveis num cenário desse Entendeu? Porque é o que a gente tava falando A mulher é aquela que consegue trazer mais cidadãos para aquele país, para aquele estado Entendeu? Perpetua a nação Agora o homem, cara O homem consegue fazer isso ou não consegue? Não, você tá olhando só pela via negativa A via positiva de você ter homens no front é porque, mano Você quer comparar a força, a habilidade e a capacidade de um homem na guerra de uma mulher? Exato Ah, mas eu sei que teve a Jonah Dark lá Que é uma entre, né, milhões e tal Que usava o arco e não sei o que e tal Beleza, o restante fez o que então? É exceção o que a gente fala Existe sim Essa questão da mulher que tem Isso existe A maioria das mulheres não consegue nem fazer Passar no teste É, não consegue nem fazer o taf lá do Não tem mulher no bop por causa disso É, exato Porque é muito extremo Pensa uma moça se sujeitando ao treinamento dos Navy SEALs Exato É, exato O que é isso? É, exato